Asegurar mais transparência ao rito de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Este é um dos objetivos que o governo expressou na manifestação entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal. O STF analisa uma ação que levou à suspensão do rito de impedimento na Câmara dos Deputados. Ao vivo, a repórter Thaísa Dias tem os detalhes. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Carandina. O ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, conversou com os jornalistas sobre o entendimento do governo protocolado hoje sobre a ação no Supremo Tribunal Federal que questiona os procedimentos do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Segundo o ministro, o processo deve obedecer a parâmetros rígidos e por isso é necessário que o STF determine os critérios para que esse processo tramite de maneira a respeitar a Constituição brasileira. É preciso garantir transparência. É necessário que a Constituição seja observada nesse ponto e as decisões sejam tomadas de forma transparente pelas casas. Segundo, é preciso garantir a legalidade do processo, o devido processo, as garantias condicionais. Em suma, é preciso que o processo observe a lei porque não é um processo político, não é uma escolha política. Estão querendo simplificar isso, dizendo que isso aqui é só um processo político. Não é um processo político. É um processo político que subordina aos parâmetros legais rígidos. Um dos pontos da ação no STF questiona a participação da Câmara dos Deputados no processo de impedimento. Segundo o ministro da AGU, Luiz Inácio Adams, é preciso assegurar que as duas casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado, exerçam o seu devido papel. Da mesma forma que o veto, que é um fato menor nesse contexto em relação ao impeachment, é deliberado pelas duas casas em conjunto, ou seja, pela Câmara e pelo Senado, e um veto presidencial só é derrubado se as duas casas concordam, da mesma forma, o afastamento da presidente só pode existir se as duas casas concordarem. A Câmara autorizar e o Senado abrir a instauração do processo. O ministro Adams também afirmou que a instalação do processo de impedimento não obedeceu à necessidade de defesa prévia, já que a presidenta Dilma Rousseff deveria ter sido ouvida antes da abertura do processo. Ele também disse que a escolha da comissão na Câmara dos Deputados, que vai analisar a continuidade do processo de impedimento, deve ter representação de todos os partidos. A lei exige que haja uma participação de todos os partidos proporcionalmente à sua representação. Isso não está verificado nessa eleição. Houve um chapa contra chapa e vários partidos foram excluídos, inclusive, dessa composição. Evidente, o Supremo vai ter que deliberar sobre essa qualidade na composição que está prevista, inclusive, na Lei 1079. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar nesta quarta-feira a ação sobre o rito do impedimento. Na terça-feira passada, o ministro Luiz Fachin decidiu suspender a instalação da comissão especial destinada a analisar a continuidade do processo de impedimento do mandato da presidenta Dilma Rousseff, até que o plenário da Suprema Corte analise o caso. É com você, Carandina. Obrigado, Thaisa.